Essas populações selvagens não são verdadeiros cavalos selvagens, pois esse termo é usado para descrever cavalos que nunca foram domesticados, como o cavalo de prezalski, uma espécie em perigo de extinção, uma subespécie separada e o único verdadeiro cavalo selvagem restante na natureza. Federação Equestre Internacional, o órgão mundial do esporte a cavalo, usa medidas métricas e define um pônei como qualquer cavalo com menos de 148 cm, 58,27 polegadas, na cernelha sem ferradura, o que equivale a pouco mais de 14,2 horas e 149 cm, 58,66 polegadas, ou apenas ao longo de 14,2 horas. Com ferraduras As cores básicas do revestimento da castanha e do preto são determinadas pelo gene controlado pelo receptor da melanocortina 1, também conhecido como o gene de extensão, ou o fator vermelho, pois sua forma recessiva é vermelha, castanha, e sua forma dominante é preta. Genes adicionais controlam a supressão da cor preta para apontar a coloração que resulta em uma pelagem baía, detectando padrões como pinto ou leopardo, genes de diluição, como palomino, além de acinzentado e todos os outros fatores que criam as várias cores possíveis de pelagem encontradas em cavalos. Genes adicionais, localizadas onde se encontram as juntas de um ser humano. Um estudo australiano descobriu que cavalos de corrida estáveis, ouvindo o rádio falada, tinham uma taxa mais alta de úlceras gástricas do que cavalos que ouvem música, e os cavalos de corrida estáveis, onde um rádio era tocado, apresentavam uma taxa geral de ulceração maior do que os cavalos que não tinham contato com os sons do rádio. No entanto, quando confinados à companhia, exercício ou estímulo insuficientes, esses animais podem desenvolver vícios estáveis, uma variedade de maus hábitos, principalmente estereotipias de origem psicológica, que incluem mastigação de madeira, chutes na parede, tecelagem e balançar para frente e para trás, e outros problemas. Por exemplo, os sangue-quente, como muitos cavalos de corrida, exibem mais sensibilidade e energia, enquanto os sangue-frio, como a maioria das raças de tração, são mais silenciosos e calmos. Às vezes, sangue-quente é classificado como cavalo leve ou cavalo de montaria, com o sangue-frio classificado como cavalo de tração ou cavalo de trabalho. Sangue-quente fino e leve Sangue-quente de tamanho médio e raças de sangue-frio do tipo pônei e pônei as raças de sangue-quente incluem cavalos orientais, como a caltec, o cavalo árabe, o berbeiro e o cavalo turcomano. Agora extinto, bem como o puro sangue inglês, uma raça desenvolvida na Inglaterra a partir das raças orientais mais antigas. Terapia auxiliada por equinos, ou facilitada por equinos, é uma forma de psicoterapia experimental que utiliza cavalos como animais de companhia para ajudar pessoas com doenças mentais, incluindo transtornos de ansiedade, transtornos psicóticos, transtornos de humor, dificuldades comportamentais e aqueles que estão passando por grandes mudanças na vida. É isso pessoal, o cavalo tem sua importância ao longo da história. Se gostou do vídeo, curte e se inscreve no canal. Até a próxima!